Olá pessoal, bom dia. Agora 10 horas da manhã, hoje domingo, dia chuvoso, feio, mas cheio de alegria. Nós estamos aqui do lado do autódromo de Interlagos, Capela de Socorro, Zona Sul da cidade de São Paulo, fazendo Cidade Linda, Calçada Nova, Mutirão Mário Covas, desentupindo bueiros, arrumando jardins, fazendo acessibilidade, trocando lâmpadas queimadas, recuperando o espaço público para a população. Também recuperando este centro de motivos daqui, onde temos um grande campo de futebol, já absolutamente em ordem, as pessoas estão jogando, estão praticando, fazendo esporte. É assim, todos os finais de semana, todos os sábados, todos os domingos, trabalhando pela cidade. Eu não estou sozinho, não. Aqui temos prefeitos regionais, vereadores, secretários, secretárias, pessoas da comunidade, pessoas que vivem aqui e querem ajudar São Paulo a cada vez mais ser uma cidade linda. Obrigado.